Cristo veio trazer-nos a vida, e a vida em abundância. João 10.10 Não há, porém, outro meio para a abundância de vida, senão a mortificação. Isto parece um paradoxo, não há dúvida, mas o fato é que ser cristão é revestir-se do homem novo, e para que este viva, o velho homem tem de morrer em nós. A dificuldade é que o velho homem custa a morrer. Daí resulta que a vida cristã seja uma guerra contínua contra as nossas tendências más, e contra o nosso velho eu. Esse combate tenaz e doloroso é, no entanto, sinal certo de vida, e fonte perene de alegria. É o estado que São Paulo descreve em que estamos como morrendo, mas sempre vivendo, como castigados, mas não mortos, como tristes, mas sempre alegres. Segundo Epístolo aos Coríntios 6.9.10 E Afonso Rodrigues exprime esta mesma ideia nesta imagem. O peixe que está vivo, nada contra a corrente, mas o que está morto é arrastado água abaixo. Para sabermos se o Espírito de Deus habita em nós, basta ver se vamos contra a corrente de nossas paixões, ou se nos deixamos arrastar pela impetuosa correnteza. A mortificação não tem nada de mórbido. Ela é apenas um sinônimo de renúncia, e não há religião ou filosofia digna desse nome que pregue a indulgência e a complacência próprias, e não valorize a renúncia. Damos aqui como exemplo um trecho do Bhagavad Gita. Quem conhece o Atman, a alma, conhece a felicidade. A alegria do Sattva, a sabedoria, nascida do puro conhecimento. Profunda é o seu gozo, após severa disciplina. Duro labor no começo, depois doce suavidade e o fim de todo sofrimento. Também os sentidos se alegram no encontro com as coisas terrenas. A princípio é doce a experiência, mas logo em amargura se muda. Mergulhado em rajas, os prazeres sensuais, torna-se veneno o prazer. Alimentado por tamas, a ignorância é brutal contentamento. Grosseiro torpor, erro obstinado. Seu princípio, seu fim, apenas desiludem. Essas estrofes ilustram bem a concisa afirmação de Monsenhor Fulton Shinn. Só existem duas filosofias da vida. Uma começa pelo jejum e acaba em festa. A outra começa pela festa e acaba em enxaqueca. Monsenhor Fulton Shinn. Monsenhor Fulton Shinn.